Mas eu quero começar falando dos ciclistas, ciclista, na via pública, ou via de rolagem, me corrija se eu estiver errado, via de rodagem, enfim. Muitos motoristas, motociclistas, eles acham, e aí eu vou dar a minha interpretação e você como professor e instrutor me corrija ou não. Muitos pensam que os ciclistas, eles não têm direito de estar na via pública. E aí muitas pessoas dizem, não, tem que estar na calçada, tem que estar na ciclovia. E eu entendo o seguinte, a via pública, também o ciclista tem direito de estar lá. E nós temos que respeitar o ciclista. Existe a regra de um metro e meio de distância, que ele tem que ficar. E aí eu digo, e aqueles ciclistas que estão no meio da via, eles estão certos? Estão errados? Porque eu, quando eu vejo num engarrafamento, eles estão lá no corredor junto com as motos, dependendo da cidade. Ele está certo? Ele não está certo? Ele tem que se manter à direita, naquela faixa da direita, e os carros têm que manter a distância de um metro e meio? Qual é a posição do ciclista e qual a nossa obrigação como motociclistas e motoristas de veículo, automotor, para com o ciclista? Olha, Chico, deixa eu começar pela questão da via. Isso é interessante. Existe confusão entre o que é via, pista e faixa. Via é toda a área em que alguém pode circular, incluindo calçada, incluindo canteiro central. Eu saio do portão da minha casa e estou na calçada, eu já estou na via. Ah, eu não sabia disso. Via vai de um imóvel ao outro. E no caso de rodovia, do acostamento ao outro. Isso é via. A faixa de enrolamento, onde os carros circulam, é o que a gente chama de pista. Então, digamos, do meio fio até o outro meio fio, você tem a pista. Então, se você tem uma via que tem um canteiro central, provavelmente ela tem duas pistas, divididas por um canteiro central. Então, via é tudo, pista é de meio fio a meio fio, guia de calçada. E a pista, que é onde os veículos circulam, pode ser dividida por faixas. Faixas, entendi. Legal, legal, legal. Faixas de trânsito. E aí, no caso do ciclista, é o seguinte. Na verdade, eu sempre gosto de dizer que trânsito é feito por pessoas. E as pessoas ocupam papéis no trânsito. Então, não existe assim, motociclistas. Existem pessoas que, na maior parte do tempo, se deslocam por motocicleta. Em algum momento, ela sai dessa condição. Por exemplo, quando estaciona. Então, ela passa para a condição de motociclista para pedestre. Então, na verdade, nós ocupamos papéis. Nós não somos. É dinâmico, né? E parece bobagem, mas isso é importante, porque quando a gente tem uma sociedade que foi estruturada em carro, nós vivemos, muito tempo, uma carrocracia. E não é à toa que existem pessoas que sempre querem carros melhores, mais potentes, maiores, mais altos. Porque isso meio que, para o conceito de algumas pessoas, colocam ela em outros níveis. Então, quando a gente entende que todo mundo ali são pessoas em papéis, a gente entende que todo mundo tem direito. E aí eu vou direto para a sua pergunta. O ciclista tem, sim, todo o direito de utilizar a via. Agora, existem as regras de trânsito. E, entre algumas das regras que existem, os veículos mais lentos devem ir junto à guia de calçada. Então, não é admissível o ciclista ir para o meio da pista, ainda que os veículos estejam imobilizados. Que é diferente de parado e é diferente de estacionado, né? Imobilizado é uma circunstância de trânsito. Você está num congestionamento. Um congestionamento. Que a gente chama de uma interrupção de marcha. É interrupção de marcha, interrupção de emergência, quando tem que parar para ajeitar. Parada para alguém embarcar ou desembarcar. E estacionamento um tempo superior ao necessário para embarque e desembarque. Então, o ciclista, ele tem, sim, que obedecer as regras. Agora, precisamos, a sociedade, tomar cuidado com o nível de cobrança. Porque, se nós temos condutores que passaram por um processo de formação para se habilitar, e, ainda assim, a gente vê o que a gente vê, a gente tem que pensar que os ciclistas não tiveram formação nenhuma. Então, eles não têm o mínimo de formação do que é a mobilidade humana. Então, eles, sim, têm as obrigações, têm os deveres, mas têm os direitos. Então, eu não sei se eu já cheguei a responder tudo, mas, sim, o ciclista, o carroceiro, quando eu falo carroceiro, não é aquele apenas que leva lá o papelão, é o vendedor de picolé que usa um carrinho. Carro de mão é veículo. Por incrível que possa parecer, o artigo 96 do Código de Trânsito diz que carros de mão deveriam ser emplacados. E não apenas o carro de mão da obra, mas o carro de mão do cachorro quente, o carro de mão da tia que vende pamonha, aqui a gente tem muito que vende milho cozido, enfim. Então, todos eles têm direito a utilizar o trânsito. E, às vezes, a ideia do condutor do veículo automotor ou elétrico, como a Volks, automotor ou elétrico, é de que, por ele pagar imposto pela propriedade do veículo automotor, ele teria um direito maior. Mas, na verdade, não importa como se tributam os veículos. A via é pública e, ainda que o ciclista não pague um imposto relacionado à utilização do veículo na via, ele paga uma série de impostos. O que não falta para nós, brasileiros, é imposto. E respondeu, mas deixa eu só até falar um detalhe. Quando eu estou com a minha Volks, aqui para chegar na minha residência, eu passo por uma via expressa. Então, como a minha Volks vai até 60 km por hora, eu me mantenho sempre à direita, que é como você disse, professor. Como o ciclista, que é o veículo mais lento, ele se mantém à faixa da direita. Como é que o senhor falou? Não só na faixa, mas junto à guia de calçada. Isso. Junto ao meio-fio. Essa é uma regra específica de ciclista. É uma regra específica de ciclista. É, no meu caso, eu me mantenho à faixa mais à direita. Porque a minha moto, ela está a 60 km por hora. Mas vamos lá. E aí, foi uma outra pergunta que eu fiz também embutida. Os veículos, por regra, devem se manter a um metro e meio de distância do ciclista. É isso? Quase nunca isso é respeitado. E muitas vezes as pessoas dizem, não tem como respeitar. Porque, de fato, o que é que a gente tem? Os manuais de faixas de enrolamento, eles definem que a faixa ideal seria de 3,5 m. Então, essa faixa ideal de 3,5 m, seria possível passar ou ultrapassar ciclista a 1,5 m. Porque nenhum automóvel, nenhum não, mas a maioria dos automóveis não chega a 2 m. Então, só que, o que é que a gente acontece, Chico? Às vezes você tem lá uma... Pronto, vamos imaginar uma pista entre meio-fios de 7 m. O ideal seria dividi-la no meio, 3,5 m, 3,5 m. Só que isso, para os órgãos de trânsito, geram um desperdício de espaço. Digamos assim. Então, qual é a tendência? Ao invés de pintar uma no meio, eu divido em 3 partes. Porque eu aumento a capacidade viária. Então, a gente tem pontos. São Paulo, com muita frequência isso é feito. Mas, em todo o Brasil, estreitamento de faixas. E, às vezes, você não consegue nem fazer um deslocamento lateral, por força de um buraco e tal. Porque você praticamente invade a faixa ao lado. Porque, de fato, quando você sinaliza horizontalmente as pinturas no asfalto, com pistas, com faixas mais estreitas, a tendência é que você aumente a capacidade real. Você abensa mais. Agora, isso traz alguns perigos. E aí, é uma grande discussão que a gente faz em relação aos gestores de trânsito. Como a sociedade cobra muito fluidez e pouco segurança, por exemplo, se você instala um radar, as pessoas são mais críticas do que favoráveis. Normalmente, quem passa é crítico. Quem mora é favorável. Mais ou menos, acontece isso. Então, às vezes, os gestores priorizam fluidez em detrimento da segurança. Que é um grande debate que a gente precisa fazer. O que é que vale mais a pena? Reduzir a velocidade e ter congestionamento, mas ninguém morre? Ou, poxa, dá para demitir uma morte aí de vez em quando com o aumento da velocidade? Aí a gente tem que ver. Quem é que vai morrer para eu achar que uma morte só é pouca coisa?